Fala pessoal, tudo jóia? Continuando aí a nossa saga das figuras rítmicas Vamos falar hoje da semínima Tem uma duração de um tempo Ou seja, uma batida Para cada batida do metrônomo, uma nota Ela dura metade da mínima Que nós vimos no vídeo anterior Beleza? Vou mostrar para vocês então como tocá-la Então como vocês perceberam A cada batida do metrônomo Eu tocava a nota Uma, duas, três, quatro Então ela tem aí uma duração Metade da mínima Ou seja, uma batida por metrônomo Então esta é a semínima Tchau